Retome aí o teu folheto na leitura do profeta Mós, e eu vou ficar somente nessa leitura hoje. Antes de nós entrarmos nas lições do texto em si, eu queria rapidamente contextualizar. Não é sempre que nós temos a oportunidade na liturgia da palavra, de meditarmos um profeta da magnitude como foi o profeta Amós. Então como primeiro ponto, vamos tentar entender como era classificado os profetas no Antigo Testamento. Eram chamados de profetas maiores e profetas menores. Não porque tivesse mais importância um que o outro, não. Todos tiveram a sua importância em cada momento, em cada contexto da história. Mas profetas maiores são aqueles que escreveram ou que tinham mais narrativas. O volume literário é maior, por isso classificado como maiores. Os menores, o seu conteúdo, a sua literatura é menor, menos quantidade. Os quatro grandes profetas, ou os quatro profetas maiores, Ezequiel, Jeremias, Isaías e Daniel. Esses são os quatro, chamados de profetas maiores. Os menores são doze profetas. Destes doze profetas menores, Amós é o terceiro. E um dos mais importantes, porque a partir de Amós, o profetismo, dentro do Antigo Testamento, Ele vai ter uma mudança radical. Profeta Amós, quem ele era? Esse terceiro profeta, dentro da classificação dos chamados doze profetas menores. Amós, ele era um pastor de gado. É assim que usava o termo na época, para dizer que ele era talvez um boiadeiro. E ao mesmo tempo, ele cultivava sicômoro. Sicômoro era o figo silvestre, chamado figo bravo. Era muito comum no leste de Israel, mas também de Judá. Esse homem era um homem do campo, era um homem muito simples. Um homem que trabalhava no sol, tinha a pele queimada. E este foi o homem escolhido por Deus, para ser profeta. Um terceiro ponto, e não menos importante, é o contexto geográfico e histórico. De como ele vai atuar e onde ele vai atuar. Então, isso também é importante aqui para nós. O reino, na época deste homem, deste profeta, está dividido entre sul e norte. Ou norte e sul. O profeta Amós é do reino do norte, Judá, cuja capital é Jerusalém. Nós estamos aqui no século oitavo, antes de Cristo. Mais especificamente, no reino do sul, este homem é de Tequa. Tequa ficava a dez quilômetros de Belém e a dezessete quilômetros da capital, Jerusalém. E é em Tequa que Amós cultivava os figos bravos, os figos silvestres, e pastoreava o gado. Deus, então, surge na vida dele e o chama para ser profeta. Profeta é um homem que foi escolhido por Deus com a missão de anunciar a palavra, mas ao mesmo tempo denunciar a estrutura do pecado. Mas ele não vai atuar no reino do sul, em Judá. Ele vai atuar no reino do norte, em Israel, cuja capital é Samaria. O rei que reinava no sul, em Judá, era Uzias. O rei que reinava no norte, em Israel, era Jeroboão II. E ele vai, então, sair de Tequa, lá no sul, e vai para o norte, para Betel. Embora também havia os templos em Gaigal. Muito bem. Este homem, quando chega no norte, em Israel, O primeiro olhar do profeta, superficialmente falando, era um paraíso que Jeroboão construiu no reino do norte. Num primeiro olhar, é claro. Bom, vamos pensar rapidamente. Social, econômica, cultural e religiosamente falando. O rei Jeroboão II conseguiu com que o comércio estivesse florescente. Novas técnicas agrícolas estavam espalhando por todo o reino. A classe dominante, a classe abastada, cada vez mais rica, cada vez mais poderosa, como nunca havia sido em Israel. A religião se perdeu no paganismo. Até porque um dos bezerros de ouro, minha gente, estava no templo de Betel. E a iolatria estava sendo vivida intensamente no reino do norte. Ao mesmo tempo, a religião nunca tinha sido incentivada, praticada, como no tempo de Jeroboão. Bom, um olhar superficial, era que estava tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Mas de repente chega Amós, que vem do reino do sul, que vem da cidade de Tecoá. Chega Amós, século VIII antes de Cristo, como um leão a rugir. O olhar do profeta é um olhar clínico, é um olhar cirúrgico, é um olhar meticuloso. E ele começa a ver os erros do rei e da classe dominante da época. Quais? Primeiro, as injustiças sociais. A classe dominante estava cada vez mais rica às custas dos pobres, cada vez mais pobres. A religião traiu a lei do Senhor Javé, e agora vivia a idolatria do bezerro de ouro no templo de Betel. Tanto é verdade que Betel era conhecido como o santuário do rei Jeroboão. Amós então começou a rugir, dizendo, vocês estão cada vez mais ricos, violando as leis, mentindo para os pobres, tomando a terra, traindo os mandamentos do Senhor, abandonaram os mandamentos, seguem aos deuses pagãos, proibiram o povo de ir ao templo e adorar o único Deus que é Javé. Eu não quero o incenso de vocês, eu não quero a liturgia perfeita de vocês, se há um rompimento com o povo e o povo mais pobre. É nesse momento que o profeta vai começar também a ser odiado e perseguido. Mas o profeta era o homem que foi escolhido por Deus para levar a palavra, primeiro a denúncia da estrutura do pecado social que estava naquele momento acometendo o povo do norte, o povo de Israel, o povo da Samaria, o povo de Betel. Mas o pior era a religião, por isso ele estava dizendo, Deus vai bater o martelo a qualquer momento e vai acabar tanto com o trono quanto com o altar. Política e religião se corromperam, estavam juntas e corrompidas, gerando as injustiças sociais naquela época. É nesse momento que eu quero entrar no texto, porque Bíblia não pode ser lida como um livro da sorte. A Bíblia é um livro que tem contexto social, político, econômico, cultural, religioso. É esse o contexto deste grande homem de Deus, Amós. Mas o que eu posso aprender com Amós hoje? Em julho, no início do novo semestre de 2021. Pelo menos, pelo menos, o que nos foi proposto aqui são três versículos, três lições. Diga-se comigo, são três lições. Que eu posso aprender hoje, e para toda a minha vida, com o profeta Amós. Coloca os teus olhinhos aí no capítulo sétimo. No versículo catorze. A primeira lição está aí. Respondeu Amós a Amazias, Amazias, o sacerdote do templo, dizendo, não sou profeta, nem sou filho de profeta. Aqui, Amós está dizendo, eu rompi com a instituição profética. Amós está dizendo, eu não sou filho de profeta, não estudei para ser profeta, não faço parte da instituição de profetas. Eu sou livre, chamado por Deus, para pregar a verdade, e não ficar escondendo-se atrás das mentiras, e das falcatroas, da instituição profética. Mas não é o ponto ainda, só para você entender o porquê dessa frase. Agora o texto diz, sou pastor de gado. Aí desce o quinze. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse, vai profetizar para Israel, meu povo. Diga assim comigo, primeira lição. Deus chama quem Ele quer. Do jeito que Ele quer. E onde Ele quer. Quem se interessaria por um camarada, com a cara queimada do sol, a pele queimada do sol, um homem do campo, um homem simples, um homem que cultivava figo, e pastoreava o gado, um boiadeiro. Quem? Deus. Porque Deus vê o que ninguém vê, Deus faz o que ninguém faz. Enquanto nós vemos a aparência, Deus vê a essência. A primeira coisa que eu aprendo com este texto pequenino, essa perícope pequenina hoje do profeta Amós, é... Você tem um chamado, assim como Amós teve o dele. Você que é pai, que é mãe, que é profissional, o teu chamado, dentro da tua casa, no teu trabalho, na sociedade como um todo, é ser profeta. Ser um médico profeta, um advogado profeta, um professor profeta, um pedreiro profeta, um filho profeta, um pai profeta, uma mãe profetiza. Sim, profeta. Sabe o que é lindo, minha gente? É que Deus chama os mais estranhos para confundir o que se julgam muito inteligentes e muito sábios. Por exemplo, quando foi o tempo de substituir o rei Saul, e Deus mandou que o profeta fosse escolher, ou melhor, o ancião fosse escolher, o substituto entre os filhos de Gessé. Ele escolheu aquele menino, chamado Davi, ruivo, pequeno, frágil, que também pastoreava as ovelhas do pai Gessé. Gessé não queria que fosse aquele filho, mas Deus escolheu aquele menino. José do Egito, vendido como escravo para o Egito, se tornou depois governador do Egito, e aquele que salvou a própria família da escravidão do Egito, desprezado pelos irmãos, escolhido por Deus. Paulo o apóstolo, perseguia os cristãos. A Bíblia diz que ele respirava o tempo todo o ódio para matar os cristãos. O homem que perseguia foi escolhido por Deus, e hoje é chamado em todo o cristianismo de coluna da igreja. Talvez muita gente nem olhe para a tua cara. Talvez muita gente nunca te chamou para nada nessa vida. Talvez muita gente te acha um ninguém. Não tem problema. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você pode. Deus sabe que você é capaz. E por isso Deus te chama. E ele chama onde quer. Ele chamou a moz enquanto tangia o rebanho. Deus já chamou muita gente da prostituição. Do adultério. Deus já chamou muita gente do meio das drogas. Deus já chamou muita gente dentro de uma cadeia. Pessoas comuns que têm um chamado de Deus. E que transformam o mundo através desse chamado. Gente comum. Como eu e como você. Pelo amor de Deus. Não seja um pai de qualquer jeito. Não seja uma mãe de qualquer jeito. Não seja um profissional de qualquer jeito. Não seja um cristão de qualquer jeito. Não seja um filho de qualquer jeito. Não seja um sacerdote de qualquer jeito. Não seja um leigo de qualquer jeito. Você tem um chamado de Deus. Diga isso comigo. Eu tenho um chamado de Deus. Você tem que fazer bem feito isso minha gente. Não é para agradar os homens. Você tem que fazer isso bem feito. É para agradar aquele que confiou em você. E Deus às vezes. Ou quase sempre. Nos chama. Quando nós estamos é na miséria. É na penumbra. É no pecado. Quando ninguém mais acredita na gente. Quando todo mundo já virou as costas. Porque já sabe. Esse não tem mais jeito. E vão dizer para mim e para você. Pau que nasce torto. Não se endireita. Vem Deus. E te chama. Como chamou Davi. Como chamou Paulo. Como chamou Pedro. Como chamou Amós. E como chamou a mim que estou aqui como sacerdote. Você tem um chamado. Capricha. Porque Deus acredita em você. A você é uma salva de palmas. Essa é a primeira lição do texto. Mas é uma segunda. Versículo 12. Diz-se a Masias. Sacerdote de Betel. A Amós. Vidente. Era uma forma de falar com os profetas. Porque o profeta tinha uma visão muito. Apurada das coisas. Sai daqui. E vai procurar refúgio em Judá. Na tua terra. Volta para o sul, irmão. Onde possas ganhar teu pão. E exercer a profecia. Mas em Betel. Não deverás insistir em profetizar. Porque aí. Fica o santuário do rei. E a corte do reino Jeroboão. Segundo. Diga-se comigo. Segunda lição. Toda missão. Terá oposição. Ei. Assim que Amós começou a profetizar. Assim que Amós começou a falar nos oráculos. Assim que Amós falou. Deus vai vir com força contra vocês. Amós denunciou o erro do rei. Amós denunciou o erro da religião. Da política. Da economia da época. Tinha uma coisa grave aqui, minha gente. A classe dominante. Violentava. Sexualmente. As mulheres. Dos mais pobres. Amós. Era um tempo terrível. E Amós foi na ferida. E Amazias. Era um sacerdote zeloso. Pelas coisas. Que próprio ao rei. Ele sabia da verdade. Mas preferia a mentira. Porque ele tinha uma vida. Vivia de uma forma ligada ao zéreo. Ou a materialidade que o rei lhe dava. Quando você escolhe servir ao teu Deus. Na verdade. Quando você escolhe ser um marido verdadeiro. Uma esposa verdadeira. Uma família verdadeira. Um cristão verdadeiro. Te prepara porque. Surgirá alguns amazias. Como este aqui. Na tua vida. Oh. Amós. Cai fora irmão. Você está importunando o rei. Amós dizia. Eu não posso. Porque eu vim em nome de Deus. Eu não estou ligado a instituição de ninguém. E eu preciso falar a verdade. Porque vocês. Enganam os pequenos. Humilham os pobres. Pobres da terra. E vocês. Se corromperam. E viraram as costas. A Javé. O único Deus. Eu não conheço. Nesses meus. Treze anos de padre. Eu não conheço. Nenhum. Que sirva a Deus. Seja o padre. Ou o ministro. Ou o catequista. Ou o pai. A mãe. Religioso. Eu não conheço. Nenhum cristão. Que não tenha enfrentado oposição. Por causa da palavra. Inclusive dentro da igreja. Dentro da família. Sabe por quê? Porque a mentira é cômoda. Minha gente. A corrupção está aí. Eu não estou falando só das grandes corrupções. Essas grandes que nós vemos o dia todo na televisão. Não. Eu estou falando das pequenas corrupções. Que acontecem dentro de nossas casas. Compra e não paga. Mente. Trai. O filho desde pequeno aprende que tem um pai que deve no comércio inteiro. E nem sequer ele volta para dizer para o comerciante que confiou o produto para ele. Olha. Eu não posso pagar esse mês porque não estou bem. Mas eu vou pagando aos pouquinhos. Nem isso. Tem gente que deixa. O pequeno comerciante está falindo. Mas todo mês faz compra grande nos grandes mercados e shoppings da cidade. Isso também é corrupção, minha gente. Mas quando você sabe que tem uma missão dada por Deus. Quando você sabe que tem um chamado de Deus. Quando você sabe que você tem que ter uma conduta. A risca daquele que te chamou. Você vai encontrar amazias na sua vida. E vai dizer. Não. Todo mundo faz assim. Faz você também. Não. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Gente. Essa é a linguagem de Satanás. Todo mundo faz assim. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou filho de um Deus que confia em mim. E esta é a minha missão. Se você no seu trabalho. Se você no seu trabalho. Se você no seu casamento. Se você no seu namoro. Se você no seu noivado. Se você na sua vida como um todo. Está encontrando resistência. Porque você busca a verdade. Porque você quer a ética. Porque você é uma pessoa sensata. Porque você é uma pessoa temente a Deus. Fica tranquilo. Se estão tacando pedra em você. Significa que você encontrou o seu amazias. E significa que você está no caminho certo. Quando alguém disser. Que pessoa esquisita. Porque faz as coisas diferentes. É porque você sabe da sua missão. E da sua responsabilidade. Irmãos. A oposição passa. E a tua verdade. É que vai ficar para sempre. A você é uma salva de palmas. Terceiro ponto e eu termino. Já falei demais para hoje. E eu não estou com vontade de falar hoje muito não. O texto diz o seguinte. Terceiro ponto. Está no versículo 14. É só uma expressão. Respondeu a moza amazia dizendo. Não sou profeta. É aqui. Cultivo sicomoros. Diga-se comigo. Terceira lição. Maturidade. Deixa eu te contar um negócio. Sicomoro. É um figo silvestre. Bravo. Geralmente. O sicomoro. Era a comida dos pobres. Os mais pobres. É que compravam. O sicomoro. Para se alimentar. O sicomoro. Esse figo. Ele quando estava. No processo. Ainda. De maturação. Verde. O cultivador. O cultivador do sicomoro. Pegava um artefato. Que riscava. Uma faca. Um prego. Ou um artefato. Um instrumento próprio. E riscava. Todo o sicomoro. Para ele amadurecer. Um pouco mais rápido. Quer ver uma coisa muito semelhante. Que eu vi meu pai fazendo isso hoje. Inclusive. Na minha casa. Uma mão. Verde. Que você pega lá. Uma faca. E risca ele. Para que aquele. Leite. Azedo. Saia. E ele possa. Amadurecer. E também. Tirar os parasitas. Que ficam ali naquela região. Da casca do mamão. É mais ou menos aquilo. O sicomoro é assim também. Risca. Corta. Para amadurecer. Aqui tem uma lição. Para eu acabar. Lindíssimo. Tem vezes. Tem dias. Tem momentos. Da nossa vida. Que Deus nos risca. Deus nos fura. Para a gente amadurecer. Minha gente. Para acordar para a vida. Por isso que na carta aos hebreus. A palavra diz. Que. A palavra de Deus. É como uma espada. De dois gumes. E que corta-nos. Até a medula. De vez em quando. Deus nos risca. De vez em quando. Deus nos dá um estombo. Para que a gente amadureça. Na fé. Não dá para servir a Deus. Sem maturidade. Minha gente. Não dá para servir a Deus. Com infantilidade. Não dá para se casar. Sendo infantil. Não dá para você. Manter uma família. Sendo infantil. Não dá para você. Ser um bom profissional. Se você é infantil. Não dá para você. Ser um acadêmico. Se você é infantilizado. Não. Não dá. Nós precisamos. De maturidade. Seja para as coisas. Profissionais. Pessoais. Sociais. Como também. Para as coisas. Espirituais. Gente imatura. Você não consegue. Estabelecer uma relação. Gente imatura. Faz biquinho. E chora. Gente imatura. Quando você está tentando. Corrigi-la. Para ajudá-la. Não é porque você é melhor. É porque você gosta da pessoa. E quem ama. Corrige. Isso é maturidade. Relacional. A pessoa fica. Nenê. 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 Uhul. É infantil. Igual nós fazíamos. Quando tínhamos. Dez anos. Onze anos. Nove anos. Sete anos. E o nosso pai. E nossa mãe. Nos corrigia. E o pior. Que nós fazemos. A mesma coisa. Com Deus. A palavra de Deus. Tem dia. Que te dá colo. Mas tem dia. Que dá um estapa. Na gente. Claro. Para acordar para a vida. Minha gente. Você tem um chamado. Você tem uma missão. Nesta terra. A madureza. Como um cicômoro. Como uma mão. Verde. Para que depois. Você possa aborear. Com a essência do fruto. Pessoas maduras. Para chegar a maturidade. E degustar com o prazer da vida. Ela sofre bastante. Mas vale a pena. Viu? Um texto. Do antigo testamento. Mais atual. Do que nunca. Ninguém está aqui de passagem. Ou só. Se aventurando com. O bracinho no vidro. No vitro do ônibus da vida. Todo mundo aqui tem uma missão. Todo mundo aqui tem um chamado. E todo mundo precisa. Até o último dia da vida. Amadurecer. Não se menospreze. Deus sabe quem você é. E por isso apostou. Em você. Você sabe que você pode. Porque Deus. É o teu grande motivador. A ele. Uma salva de palmas. É o teu grande motivador. 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 Obrigado.